Bom, pegue o seu leque, se for o seu caso Quando eu tava com 36, eu fui passar o fim de ano na casa da minha mãe E depois do almoço, passava uns 10 minutos e eu começava a suar Tchum, ficava tudo molhado Aí eu tirei outra, tava com a minha mãe e com as minhas irmãs Falei, devo estar na menopausa, ha ha ha, hu 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 Ter calores e outros sintomas ligados à menopausa antes dos 40 anos de idade É impensável para muitas mulheres Tanto que a princípio a gente nunca considera essa possibilidade Quer dizer, a gente e muitos médicos Eu fui no ginecologista, falei pra ele que eu tava achando estranho Brinquei, falei, eu acho que eu tô na menopausa Ele deu risada, falou, imaginas Mas o que é menopausa precoce? E você já ouviu falar de insuficiência ovariana? E por que que é tão difícil falar desse assunto? Meu nome é Joana Soares e hoje eu vou falar sobre o que significa Quando a mulher para de menstruar antes dos 40 anos Ó, mas primeiro tu se inscreve no canal, dá o teu like nesse vídeo Porque isso faz com que ele chegue pra mais gente Imagina tu tá trabalhando e do nada começa a sentir muito calor Algo surreal que te faz suar horrores e até molhar a roupa O calorão existe e é desesperador Essas ondas de calor são conhecidas como fogacho Uma sensação muito característica do climatério Que é uma fase da transição do período fértil para a menopausa O esperado é que a mulher entre na menopausa depois dos 45 anos Só que nem sempre o que é esperado acontece, né? Fui fazer os exames ginecologista e fui fazer o ultrassom intravaginal Aquele, né, que coloca dentro pra olhar E a moça, a técnica de ultrassom, fala assim Imagina, você é muito jovem, impossível Deve ser alguma coisinha que você tem Vamos olhar aqui, mas certamente não é a menopausa Aí ela colocou lá o negócio e começou a observar lá Ih, tá todo murchinho Você não menstruou mais não E não é que é, menina? E aí eu fiz todos os exames básicos ginecológicos E mais o exame hormonal E aí veio no exame que sim, eu estava em menopausa precoce Bem precoce Porque eu comecei a apresentar os sintomas com 34 Mas o diagnóstico veio às 36 O que Sheili e Manuela passaram é muito parecido com a menopausa E é chamada por muita gente de menopausa precoce Porque aconteceu antes dos 45 anos Mas para a medicina isso tem outro nome Insuficiência ovariana Bugou aí? Pois é, vamos lembrar que quem tem útero Já nasce com a quantidade exata de óvulos E ao longo da vida adulta essa reserva vai diminuindo Naturalmente, fisiologicamente Perto ao redor dos 40 anos Essa mulher já perdeu mais de 80% da sua reserva ovariana Após os 40 anos Nós vamos ter aí 10, 15% daquela reserva ovariana que nós nascemos É importante a gente entender que o útero Que é da onde nós sangramos Ele dá somente um sinal De que os ovários, de alguma maneira Já não estão mais produzindo a mesma quantidade de hormônio Que produziram outrora Dentre eles o mais conhecido é o estrogênio Tudo isso se ocorrer antes dos 40 anos Então nós chamamos de insuficiência ovariana A medicina separa por idade o que é menopausa precoce E o que é insuficiência ovariana A menopausa precoce só ocorre dos 40 aos 45 anos de idade E a menopausa acontece naturalmente Pode ser antecipada por conta do estilo de vida Ou por uma causa hereditária Já a insuficiência ovariana não é natural Ela quebra o percurso normal da perda dos óvulos E essa quebra pode ocorrer por diferentes razões Como doenças autoimunes Doenças na tireoide Ou em mulheres que passaram por radioterapia e quimioterapias Além dos sintomas Há uma outra coisa em comum entre a menopausa precoce E a insuficiência ovariana O tabu Falar do corpo feminino ainda traz muito receio e censura E quando a gente vai falar desse corpo Que está deixando de lado a capacidade de ovular E de engravidar A coisa fica bem pior Mas eu não queria ter filhos E as pessoas sempre já se assustavam por isso Aí agora as pessoas perguntam Você vai ter filho? Eu falo não Por que? Porque eu estou na menopausa Em relação à idade Eu acho que as pessoas nem falam muito As pessoas perguntam Nossa, que cedo Mas e os filhos? De uma maneira geral Essa mulher com certeza terá Uma maior dificuldade para engravidar E provavelmente precisará de um tratamento específico E às vezes até inseminação artificial Óvulo doador O apagamento dessa fase do corpo da mulher Anda de mãos dadas com a desinformação E prejudica as mulheres que estão passando por isso Porque vamos combinar Não é fácil perceber que teu corpo está mudando E não saber exatamente o que está acontecendo Não ter com quem conversar Ou esclarecer dúvidas sobre isso Teve uma época que eu estava tomando nove medicamentos por dia Tentando me achar Tipo, um troço assim difícil Porque desregulou tudo ao mesmo tempo Então eu não tive uma peleja Uma peleja de tipo Meu Deus, eu quero que isso acabe Parecia que eu tinha que escolher Entre o desconforto dos calores Ou o desconforto de uma medicação como a progesterona Quando me dava muita dor de cabeça, por exemplo Viver esse período pode trazer muita angústia, tristeza e irritabilidade É que a falta de estrogênio também pode causar alterações de humor É uma loucura o teu hormônio ficar bagunçando A gente fica doida mesmo É igual tipo ter TPM Hoje eu sinto o meu ciclo Mesmo sem menstruar mais do que antes Eu não sei nem explicar Mas é tipo, é TPM É uma questão hormonal, certo? Eu também tenho questões hormonais Então às vezes muito irritada Com muita vontade de chorar Quem entrou na menopausa de forma natural Tem que avaliar com o médico Se precisa ou não de reposição hormonal Há casos em que ela não é necessária Já as mulheres com menos de 40 anos Precisam repor os hormônios do ovário Até para evitar o aparecimento de doenças cardíacas Ou osteoporose Muita gente acha que a menopausa É simplesmente não menstruar mais E não é Tem uma série de coisas que acarretam aí junto Nisso, então tem os sintomas Tem essa qualidade de vida Faça exercício físico Que dá uma diferença enorme na qualidade de vida Você tem que pensar na sua qualidade de vida A partir de agora Porque a sua qualidade de vida Ela decai muito nessa menopausa Então tem que pensar sempre Em manter a sua qualidade de física Tentando manter Fazer uma atividade Fazer algum hobby que você gosta Porque o psicológico mexe bastante também E sempre tentar procurar o máximo possível De informação médica Para que você seja bem amparada nesse momento Informação e acolhimento São fundamentais para que mulheres entendam O que se passa com seus corpos E saibam lidar com isso Sem sofrimento E é por isso que a gente está aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo E se gostou Compartilha ele com toda a sua rede Ah, e se puder Apoie as mina A gente conta com a tua ajuda Para fazer jornalismo independente E feminista Um cheiro E até a próxima E se alguém que a gente está aprendendo Apoie as minhas